As vezes quero saber como andar a você Se vai bem sem mim eu tentarei entender Que querer não é poder E se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Quero retornar e se você deixar Eu juro que Que dessa vez Vou pensar Só em nós o que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar Nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar Eu quero te falar